Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John Estamos aí hoje para fazer mais um vídeo da série Tio John Responde E nesse quadro, como vocês já sabem, é um quadro onde eu respondo as perguntas que vocês me enviam E tento juntar elas todas Aí quando tem uma quantidade de perguntas Assim, relevante, a gente faz esse vídeo Já tinha um tempinho que eu não fazia esse quadro Então já estava até na hora de fazer ele mesmo Vocês estão vendo que o visual mudou, agora tem um bonezinho Esse macacão E vai ser mais ou menos o uniforme do Tio John agora Espero que vocês gostem, porque vocês vão me ver assim muitas vezes Até porque trocar de roupa todo vídeo é muito chato Então é bom que a gente tenha o uniforme mais ou menos certo Para a pessoa poder bater o olho e já reconhecer Aquele ali é o Tio John, aquele maluco ali é o Tio John Então já vão ficar mais ou menos conhecido assim Dessa forma que vocês estão vendo O óculos, muita gente me pergunta Pô Tio John, faz vídeo com óculos? Tira esse óculos Não é cara, é por causa da luz da câmera A luz da câmera bate no meu olho e começa a lacrimejar O olho fica vermelho no vídeo Fica uma coisa horrível Então é melhor de óculos que pelo menos a luz da câmera Não me ofusca tanto e não machuca tanto a vista Então vamos aí Então explicado aí Vamos direto aí nas perguntas E a primeira pergunta aí é do Silas Carninho Que por acaso é meu pai Oi Tio John, quando vai conseguir um patrocínio? Quer me patrocinar? Tô aceitando patrocínio, gente Como vocês sabem Tio John não vive do YouTube, né? Infelizmente, né? Então por isso às vezes tem demora Às vezes passa aí um vídeo e tudo mais Às vezes dá um tempinho, né? É porque o Tio John não vive disso Tio John tem o seu trabalho normal O Tio John é um sofrido funcionário público do Rio de Janeiro Então o Tio John precisa ganhar a vida Então o Tio John não tem patrocínio O Tio John não vive do YouTube O que o YouTube paga pro Tio John Não paga absolutamente nada das minhas contas Então, mas a gente vai levando, né? A gente vai levando aí Porque a gente faz por amor essa brincadeira, né? É um hobby, um hobby gostoso Eu gosto de fazer isso, né? Sempre gostei de videogame Sempre joguei videogame Praticamente minha vida inteira Desde pequeno, muito pequeno Eu comecei a jogar videogame Com mais ou menos 8 anos de idade No Odyssey 2 Na casa do meu primo Anderson Olá Eu vim para mostrar Odissei Você sabe o que é Odissei? Odissei é um novo e fantástico videogame da Philips Pode ser ligado num televisor como o seu É programável e vem com tudo o que você precisa para jogar Inclusive um teclado alfanumérico É realmente notável Dezenas de jogos com muita ação e emoção Jogos esportivos, educativos, estratégicos E os incríveis jogos de ação Todos capazes de surpreender a sua fantasia E muitos outros jogos virão Não esqueça Odissei, o videogame da Philips Lembro muito bem É a primeira vez que eu joguei no Odyssey Com aquele controle Que tem aquelas entradinhas E a gente jogou muito super tênis De dinamina encantada É alguns outros clássicos que agora eu não me lembro Já faz muito tempo Logo depois já veio o Atari Aí atropelou o Odissei Estou fugindo já do assunto A questão é a seguinte Eu jogo videogame há muito tempo Gosto de videogame E assisto YouTube há muitos anos E praticamente eu adoro Seguir os canais Tanto nacionais quanto internacionais Que tratam sobre videogames Principalmente os videogames antigos Então me bateu essa vontade De criar também um canal Justamente porque eu via muita gente Nova, molecada aí Nada contra Mas muita molecada nova aí Que não jogou nada de videogame Querendo dar aula, bicho Sobre consoles antigos Coisas que eles nunca jogaram Garoto de 20 anos Jogou Atari Jogou Nintendinho Coisa nenhuma Jogou Playstation 2 Playstation 1 Na vida dele Quisar um Mega Drive Um Super Nintendo Quisar Talvez tenha jogado um pouquinho Na casa de alguém Super Nintendo Eu não, cara Eu conheci todos esses videogames Eu conheço videogames Desde que eles apareceram no mundo Então senti essa vontade De fazer Pô, vamos fazer um canal Mas não muito didático, né? Porque eu não queria fazer Aquela coisa muito didática Muito meio documentária Igual muita gente faz Eu queria fazer uma coisa Mais divertida Entendeu? Apesar de eu conhecer Bastante de videogame Inclusive pra dar aula Escrever bastante sobre isso Inclusive eu tenho um blog Que de vez em quando A gente brinca lá A gente escreve alguns Alguns artigos lá Sobre videogame A gente brinca de ser jornalista Mas O meu canal Eu nunca quis ser algo Muito didático Apesar De eu Particularmente saber Bastante sobre videogame Sobre a história dos games Mas Eu nunca quis fazer Um canal muito didático Vocês veem que meus vídeos Tem muita brincadeira A gente bota muita brincadeira Tudo mais Mas Também temos vídeos mais sérios Com alguma coisa de documentário Um ou outro vídeo Não é sempre Mas a gente bota Algum ou outro vídeo Mais Mais sério Vamos dizer entre aspas Mas é isso aí Tio John faz tudo isso aí Por amor Por hobby Simplesmente por hobby Se um dia Isso aqui Virar minha fonte de renda Bom Mas se não virar também Gente Eu vou continuar com o canal Do mesmo jeito Eu não dependo Disso aqui pra viver Então a gente vai Fazendo da forma Que a gente conseguir Tá bom Talvez não com a mesma Intensidade que outros Canais grandes aí Conseguem Justamente porque Eles vivem do Youtube A maioria dos canais grandes A gente pensa Que é só aquele cara Que tá falando Que ele faz Ele escreve Ele edita Balela O canal grande Aquela pessoa Que a gente tá vendo Ali falando Ele só praticamente Lê um roteiro Que já entregue pra ele De outra pessoa Que vai editar Então por isso Que eles botam Muita quantidade de vídeo Porque é uma empresa Vira uma empresa Depois que o canal cresce Ele vira uma empresa Nada contra O cara lutou por isso O cara Por méritos próprios Conseguiu crescer E se tornou uma empresa E tá vivendo disso Tranquilo Quanto a isso Não tem nenhum problema Mas só que a gente Nós dos canais menores Canais pequenos Não temos condição De fazer isso Fazer um vídeo Vídeos toda hora Dois, três vídeos por dia Ou sequer um vídeo Por dia Isso é dificílimo Edição demora Fazer uma edição De vídeo demora Tio John tá aprendendo Ainda a fazer edição Ainda tá mexendo Aprendendo tudo Engatinhando nisso E é muito trabalhoso Quer dizer Não é fácil Gostaria muito De ter um patrocínio Silas Mas infelizmente A gente hoje não tem A gente tem que ir Levando o canal Da forma que é possível Da forma que a gente consegue Tá bom? Vamos pra próxima agora E aí galera Temos a pergunta Do Leonardo Mendes Beleza Leonardo Mendes? Tio John Conte quais fliperamas Você frequentava E algumas curiosidades Se tiver Desde já agradeço Gostei demais do seu canal Muito obrigado Leonardo Obrigado por você Estar curtindo o canal Obrigado por você Estar acompanhando Os nossos vídeos E vamos tentar Responder a sua pergunta De forma Mais ou menos tranquila Vamos lá Quais fliperamas Eu frequentava? Poxa, olha só Eu jogo fliperama Desde muito pequeno Eu jogava fliperama Assim, cara Desde os 10 anos de idade Mais ou menos Que eu frequentava Claro, a troco De muito cascudo Da minha mãe Que ia lá me buscar Os fliperamas Que ela não gostava A gente morava Num bairro pobre E tudo mais E realmente Era meio barra pesada Quem é da antiga sabe Os fliperamas Antigamente Era meio barra pesada Quem conhece O Rio de Janeiro Conhece Cine Mathilde Em Bangu Que é meio barra pesada Mas era um dos fliperamas Que eu frequentava também Ia lá com os colegas Mas vira e mexe A gente queria ver Uns fliperamas mais novos Aquelas coisas Mais recentes Que estavam saindo Pipocando Tipo Super Street Fighter 2 Quando saiu Caramba A gente ficou louco Onde é que a gente vai ver isso Não tinha perto de casa O que a gente fez? Saiu lá no Barra Shopping Aí fui eu e meus amigos Fomos lá no Barra Shopping Para conhecer a máquina Do Super Street Fighter 2 No arcade Assim que saiu Cara E foi sensacional A gente adorou aquilo A máquina era linda O jogo era sensacional A gente estava acostumado Com aquela versão Do Street Fighter pirata Que a gente tinha Por aí nos botecos da vida E quando a gente veio A gente ficou doido Mesma coisa foi Darkstalkers Eu lembro com o impacto Que foi quando eu vi Darkstalkers Falei Cara Que jogo é esse Aquela animação Poderosa Daqueles personagens Aquele jogo Aquele gráfico Aquelas cores Aquela música Naquela caixa de som Meu irmão Fiquei louco Quando eu vi Darkstalker Pela primeira vez Aí quer dizer Esses foram alguns Dos primeiros Jogos Que eu vi na adolescência Que a gente ia pra longe Pra jogar Mas eu jogo Fliperama Desde muito tempo E frequentei Vários fliperamas Eu lembro que eu juntava Com meus amigos De noite Eu morava em Bangu A gente juntava De noite Todo dia de noite A gente chegava A gente tava todo mundo De bobeira A gente pô Vamos sair pra jogar Um fliper Beleza A gente procurava Os fliperamas Assim perto da nossa casa Onde pintava Uma máquina nova A gente juntava O grupo E ia lá pra ver E quando saiu O King of Fighters Foi uma febre A gente ficou louco A mesma coisa Quando saiu Hellbalt Hellbalt Fatal Fury Que ele joga Sensacional Caraca A gente jogou Também até Desmaiar Aquela ali Marvel Super Hero De arcade A gente jogou Muito também Claro Street Fighter Cadillac Capitão Comando Final Fight Knights of the Round A gente jogou Tudo isso Também no fliperama A gente adorava Final Fight Inclusive Porra Minha raiva também Porque eu nunca Virei aquilo Com uma ficha Sempre chegava Assim na última fase Ou o último chefe E não conseguia matar O Belger É um ódio Aquele cara Da cadeira de roda Ele fica atacando Flecha na gente E eu não conseguia Matar ele Geralmente a gente Chega ali com uma vida Já no osso Ou talvez Com talvez Alguma sorte Chega lá com duas vidas Uma vida no osso E outra vida na reserva Cara É muito difícil ganhar dele Tem que pegar ele No macete E não soltar E a galera Vai enchendo de Inimigo na tela Outro jogo Que eu também Tenho um trauma De nunca ter virado Foi Capitão Comando Cara Eu via todo mundo Virando Capitão Comando E eu não conseguia virar Capitão Comando No último chefe Tem um macete Que você tem que pegar ele Na facada No caso Se estiver jogando Com o Mac Deck Knife Dá a facada Joga ele pra trás Corre lá Fica rodando em volta dele Facada de novo Joga pra trás Aí fica rodando em volta dele E você vai agarrar de novo Cara Eu via os molequinhos Pequenininhos Fazendo isso aí Eu nunca consegui Fazer esse macete Mas também porque Eu não jogava com o Mac Eu jogava com o Capitão Comando Deve ser por causa disso Mas eu chegava no último chefe Com o Capitão Comando Se jogando sozinho Com uma ficha Mas não conseguia matar Aquele Skumside Acho que era Skumside O nome dele Dificílimo com o Capitão Comando De fazer aquele macete Ele agarrar Não conseguia de jeito nenhum Uma pena É... Cara Curiosidades Temos um monte de curiosidade E meus amigos A gente era bem bizarro A gente era moleque Não tinha dinheiro Às vezes A gente queria jogar Mas nem sempre tinha dinheiro Para jogar Então tinha alguns colegas Vios Olha só Não faça isso Eles pegavam Garrafa de macumba Na rua Pegavam para vender No Ferro Velho Pegavam aquelas garrafas Na macumba Esvaziavam lá Cachaça Ia no Ferro Velho E trocavam por umas moedinhas Lá E com aquilo ali Ia jogar fliperama Não vou dizer que eu fazia isso não Não fiz não Mas eu via eles fazendo isso aí Pô cara Mas a gente se virava A gente se virava nos 30 O que eu fazia? Fazia favor para minha mãe Fazia favor para o meu pai Comprava as coisas Limpava uma coisa Lavava o carro do meu pai Ganhava um trocadinho E ia direto para o fliperama Ou para a locadora Alugar um jogo Então a gente Tinha que se virar nos 30 Não era tão fácil Hoje em dia é tudo muito fácil Hoje em dia a molecada Tem muita sorte Jogos hoje em dia originais Você vê a PSN Xbox Live Tem jogos muito baratos Muito em conta Para você comprar Às vezes tem promoção Nas lojas físicas Vendendo jogo a 10 15 mhs original Na nossa época Era tudo muito difícil Eu lembro quando eu comprei O meu Mortal Kombat 2 De Mega Drive Cara Eu me lembro até hoje Eu estava trabalhando Eu tinha 19 anos Mais ou menos É, 19 anos 19 Foi em 94 Isso Eu tinha 19 anos Mortal 2 foi lançado em 94 Eu tinha 19 anos Estava trabalhando Fazendo um bico de antenista Instalando antena parabólica Com um amigo meu Chamado Cassius Você já deve ter ouvido Falar nele aqui no canal E no canal do Vanildo também Que é técnico Amigo nosso Então Eu fazia esses bicos De antenista E saiu o Mortal Kombat 2 Falei Caraca Eu vou comprar esse jogo Vou comprar Qual era o preço do jogo? 99 reais Parece pouco? Na época Isso era o valor Do salário mínimo O salário mínimo Que a gente ganhava Em 94 Era isso aí Era 100 reais Cara Foi um mês de trabalho Numa Mortal Kombat 2 Detalhe No ano seguinte Saiu o Mortal Kombat 3 E saiu pelo mesmo preço 99 Fui lá e comprei de novo Com mais ou menos Um salário meu Do mês Você tem noção do que é hoje? Quanto é o salário mínimo hoje? 850? 900 reais? Era esse o preço do jogo De Mega Drive original Naquela época Em 94 95 Um absurdo Mas era o que a gente tinha Era complicado Mas é isso aí Espero ter respondido A tua pergunta Leonardo Tá bom? Vamos passar para a próxima agora E aí Estamos de novo Com o Leonardo Mendes Leonardo Mendes Mais um aí Para a gente responder Tio John Qual o seu jogo preferido? Acho que ele quis dizer Videogame né Porque ele perguntou aqui O Atari Master Mega Drive Super Nintendo Playstation 1 E claro E claro A plataforma sagrada Fliperama Verdade Nossa plataforma sagrada É o Fliperama Cara É isso aqui que eu posso dizer Desses todos Que você citou Eu adoro todos eles Eu adoro Atari Adoro Master System Adoro Mega Drive Adoro Super Nintendo Adoro Playstation 1 Tenho todos eles Inclusive Em versão consoles físicos Vocês veem Eu faço capturas aqui no canal Dos consoles reais né Então eu tenho esses videogames todos né E eu gosto muito deles cara De escolher um favorito Eu acho que cada videogame Ele teve a sua época né Então durante aquela época Ele foi meu favorito Por exemplo Quando o Atari Estava em auge Cara O Atari Era o meu videogame favorito Eu adorava o Atari Jogava o Atari o tempo todo Jogava o dia inteiro se deixasse Master foi a mesma coisa Master eu contei aqui já Num outro Tio John Responde né Que eu não tive um Master System Na época Mas eu tive um Dynavision Um Nintendinho Mas eu tinha um amigo Que tinha um Master System E todo final de semana Eu ia lá Com meus cartuchos De Nintendinho Meu Nintendinho Meu Nintendinho né Meu Dynavision Emprestava pra ele E saia de lá Da casa dele com o Master System Os cabos Controle E várias bolsas de jogos Que ele tinha Que ele sempre comprava Então quer dizer Eu praticamente Curtia os dois videogames né Tanto o Dynavision O Nintendinho Tanto o Nintendinho Quanto o Master System Eu curti os dois E joguei os dois Na época Eu joguei demais cara Eu adoro demais cara Eu gosto muito do Master System Eu tenho um carinho enorme Pela Sega É um videogame Que eu adorava cara Adorava Aprendi a gostar Como eu falei Num outro Tio John Responde passado né Eu achava Que Nintendinho Era tudo Então eu pensava assim Cara Nintendinho É a melhor coisa do mundo Até que eu conheci O Master System Aí meu coração dividiu Eu falei Caramba O mundo não é só Nintendo O mundo também é cega Também tem jogos fantásticos Então eu joguei Sonic Golden Axe Luke Dime Caper Pô Tantos jogos fantásticos No Master System Cara Outer Run Pô cara Jogos de pistola Safari Hunt Cara Eu adorava aquilo ali Pô cara Shoplifter Muitos jogos legais Double Dragon No Master System Joga de dois Ele tem uma versão Do Streets of Rage Também muito bom O Master System Cara O Master System Eu adoro ele também Mega Drive Que falar do Mega Drive Cara É o videogame Que eu tenho um monte De videogame Inclusive já estão prontos Aqui os Mega Drives Que vão ser enviados Para os ganhadores né Do concurso Que a gente vai fazer Já estão aqui embalados Já tem dois aqui embalados Prontinho Para enviar para o ganhador Esse daqui não vai agora né Mas ele já está aqui Com a embalagem Tudo prontinho para ir Mas já estão aqui Se preparando para ir né O primeiro nesse concurso Já vai A gente já vai saber Dia 5 de agosto Quem é o ganhador né Então quer dizer Eu tenho mais três Mega Drives Eu tenho um Mega Drive 2 né Original Eu tenho um Mega Drive 3 Que está conectado com o 32X E o Sega CD E tenho mais O Mega Drive novo Da Tectoy Que saiu agora né Que eu fiz unboxing Algum tempo atrás né Então eu tenho mais três Mega Drives E vou sortear mais três Quer dizer Mega Drive É a minha vida Ainda tenho aquele Mega Drive Importante Sabe qual é aquele MD Play né Eu tenho aquilo também Já fiz vídeo tudo sobre ele Vocês devem ter visto Quer dizer Eu gosto muito do Mega Drive Eu amarro cara Eu joguei muito Mega Drive Tem inúmeros jogos Que eu gosto Super Nintendo Eu quero falar do Super Nintendo Super Nintendo Eu adoro Super Nintendo também cara Inúmeras séries Castlevania 4 Contra 3 Que eu adoro cara Eu não desfaço de jeito nenhum Donkey Kong Country Quer dizer São tantos jogos Que eu adoro No Super Nintendo No Mega Drive Playstation 1 cara Playstation 1 talvez Um dos melhores videogames De todos os tempos O que falar do Playstation 1 Joguei demais Soul Edge Blood Raw Gran Turismo Pô Cara Resident Evil 1 2 e 3 Dino Crisis Pô cara Então Não tem o que falar Adoro todos esses videogames Como eu falei Pra mim A cada época Teve o seu Eu tive o meu favorito Talvez assim Vamos dizer né E Sei lá Todos eles Eu gostei demais né Mas digamos assim Hoje em dia Os que eu mais gosto E os que eu mais jogo Os que eu mais jogo Hoje em dia Que eu ainda tenho Que eu jogo Frequentemente Que eu to sempre jogando Procurando um jogo novo Comprando jogos originais Um É o Sega Saturn Como vocês sabem né Eu tenho praticamente Muita coisa dele Tem jogos americanos Japoneses Originais Cartuchos de expansão De RAM Eu tenho Sem imaginar Tenho acessórios Volante Pistola Manche Eu adoro o Sega Saturn Pra mim é um dos Talvez o meu videogame favorito Talvez seja o Sega Saturn Em segundo lugar É o Xbox Cachotão Eu adoro o Xbox Cachotão Pela comodidade Ele me oferece tudo Ele tem emulador de quase tudo E tem muitos jogos poderosos Muitos jogos que eram ótimos No Playstation 2 São ainda melhores No Xbox Cachotão Então quer dizer Eu adoro Por causa do Burnout Revenge Burnout Revenge Do Xbox é um show Black do Xbox Cachotão Cara Muito jogo bom Far Cry Star War Cotter Que pra mim É o melhor jogo Já feito com o nome Star War O Star War Knights of the Old Republic Jogo sensacional De RPG Criado pela BioWare Cara Do Mass Effect Se você não conhece Pesquisa Procure esse jogo É um dos melhores jogos De todos os tempos Star War Knights of the Old Republic É exclusivo do primeiro Xbox Era né Exclusivo do primeiro Xbox Hoje você Ele tem até pra Android Se não me engano É Play 2 também Eu tenho muitos Muita coisa do Play 2 Tem Nintendo 64 Tem muitos videogames É difícil a gente separar É igual um filho Videogame é igual um filho Você perguntar qual o seu videogame favorito É a mesma coisa Você perguntar qual o seu filho favorito Eu não tenho filhos Mas eu imagino que seja mais ou menos a mesma coisa É difícil você escolher Mas eu gosto de todos os videogames Eu No começo da minha vida Eu era mais assim Do lado da cega Era mais um ceguista Por causa do Mega Drive Eu tinha o Mega Drive Tinha muitos jogos de Mega Drive Adorava o Mega Drive Mas com o tempo Com a maturidade A gente vai aprendendo A aproveitar tudo que Existe Todas as plataformas O que tem de bom Com todas as plataformas E temos jogos bons Em todas as plataformas Seja ela Sony Sega Microsoft Você tem que procurar Os jogos Tem que procurar Os bons jogos Independente da plataforma Um jogo Que eu adoro também Que eu tenho até camisa Vocês já viram também É Halo também Eu adoro Halo A série Halo Pra mim É uma das melhores séries Que já foram feitas Na história dos videogames A história é sensacional Se você não conhece A história de Halo Cara Você tá perdendo Algo inacreditável Algo do nível Quissá maior Que Star Wars É uma coisa mundial Assim Inacreditável A história com Uma profundidade Assim Inacreditável E eu adorei A primeira saga De Halo Que ela se encerrou Em Halo 3 Ela começou no Halo 1 2 e 3 E o primeiro arco De história Se encerrou em Halo 3 Aí depois Iniciou-se um novo Arco de história A Bang A produtora original Do jogo Saiu da Microsoft E eles continuaram Com outras empresas 3, 4, 3 indústrias E continuaram com Halo 4 Que já fez o Halo 4 E o Halo 5 São dois jogos Incríveis também Mas é um outro Arco de histórias Já começa um outro Arco de história Uma série sensacional Que eu adoro também E recomendo muito Caso você ainda não conheça Assim como outras Grandes séries Como Ancarta De God of War São todas grandes séries Que você precisa conhecer Tá bom? Então é isso aí É isso aí Leonardo É difícil Pra mim é muito difícil Escolher uma plataforma Um videogame favorito Ou um jogo favorito É... Como eu disse No outro vídeo também O meu jogo favorito De todos os tempos Que eu disse em outro vídeo Pra mim É o Castlevania Symphony of the Night Que foi lançado Pro Playstation Depois foi adaptado Pro Saturno Pra mim é o melhor Jogo de todos os tempos Eu já botei na minha cabeça Que é ele E não muda a minha opinião Agora quais são os outros melhores É difícil, né? O segundo, terceiro, quarto lugar Sei lá Ninja Gaiden Black Halo Gears of War Guard of War São tantas séries boas Que é difícil a gente Mensurar, né? Sem falar as antigas Donkey Kong Country Mas tantas outras, né? Mas é isso aí, Leo Vamos passar agora Pra próxima pergunta E aí vamos E aí recebemos mais uma pergunta Agora do Eduardo Silva das Graças Chiu John Por favor Conte sobre como você começou No mundo dos jogos Como eram as coisas No seu tempo e tal Será uma boa viagem Aos velhos tempos É isso aí, Eduardo Obrigado aí Pela sua participação Bom, já contei um pouco aqui Já no começo do vídeo, né? Sobre os jogos Do fliperama, né? Que eu não frequentava, né? Então o pessoal já pegou Mais um pouquinho Acho que mais ou menos Respondeu já a sua pergunta Mas era mais ou menos assim Era tudo muito difícil O pessoal das antigas Se você for perguntar Qualquer um aí Eles vão dizer Mais ou menos a mesma coisa Na época as antigas Era bem mais difícil Conseguir jogos, né? A gente tinha que apelar Pra locadoras, né? Trocar jogos com amigos Procurar amigos Que tivessem um console Igual ao seu E trocar jogos Por um tempo, né? E era tudo muito difícil Mas era tudo muito gratificante Era muito gostoso também Fazer novas amizades Trocar ideias Sobre videogame Comprar Trocar revistas de videogame E era muito bacana Essa época também, né? Era muito gostoso Era uma época muito gostosa, né? Inclusive no meu canal Eu tento resgatar um pouco disso, né? Um pouquinho dessa Nostalgia gostosa Daquele tempo, né? A gente tenta trazer um pouquinho Pro canal Como eu falei no começo, né? Eu nunca quis criar um canal Muito didático Eu até entendo razoavelmente bem De videogame Mas nunca quis criar algo Tão didático, né? Porque eu acho que o videogame Ele é divertido Não pode transformar o videogame Em sala de aula, né? Quando a gente transforma O videogame em sala de aula Eu acho que perde um pouco Da graça, né? Então eu até gosto De ver vídeos Alguns vídeos sobre curiosidade Mas não quis Focar o meu canal Só nisso Em querer ser um historiador Do videogame, né? Eu acho que já tem Muita gente competente Fazendo isso E eu não quis fazer Seguir por essa linha Apesar de que Vira e mexe A gente faz algum vídeo Um pouco mais sério, né? Contando a história De algum outro jogo, né? Ou algum outro acessório Mas eu nunca quis fazer Algo muito, assim Muito sério Era mais uma coisa Mais pra resgatar A alegria de jogar videogame A minha ideia Quando eu criei o canal Foi essa Resgatar a alegria De jogar videogame De sentar Com um amigo do lado Jogar Pegar o controle É aquela risada Brincadeira Zoação que a gente faz Com os amigos Porque o videogame É isso, né? O videogame É basicamente isso Tá bom? Como eu comecei No mundo dos games? Pô, comecei Como eu falei, né? Jogando Odyssey Na casa do meu primo Anderson E depois foi o Atari Eu conheci o Atari Também na casa Do meu primo Anderson E a família dele Tinha uma condição Financeira melhor Do que a da minha família Então eles conseguiam As coisas muito mais rápidas Do que a minha Então eu comecei Jogando na casa deles Depois que minha mãe Pôde comprar um Um CCA Daqueles, né? Um Atari CCA Daqueles genérico Milhões de prestações Coitada, tadinha Mas ela pagou Comprou aquilo ali E a gente se divertiu demais E era divertido O Atari Ele tinha uma coisa interessante Que o Atari A família inteira jogava, cara A família inteira jogava Atari Isso é verdade, cara Se você perguntar Para o seu pai Para o seu avô Talvez, não sei, né? Algum parente seu Ou amigo Que foi naquela época do Atari Ele vai falar a mesma coisa O Atari A família inteira jogava O Atari Você estava lá jogando Cara, ele tinha que passar o controle Para a sua avó Para a sua prima Para a sua tia Todo mundo jogava o Atari, cara Eu lembro que a minha mãe, cara No final de semana Sábado Tipo assim Durante a semana Eu e meus primos Eu e meus primos A gente jogava A gente jogava o Atari Tranquilo Tranquilão Era só nosso Mas no final de semana Sábado Cara, minha tia Minha mãe E a minha avó Elas pegavam o Atari, cara Botavam lá no quarto delas Fechavam a porta E era o dia inteiro As coroas jogando isso aqui Come, come, cara Era o dia inteiro Ela jogando Minha mãe, minha tia E minha avó Eu lembro até hoje Minha mãe A Dona Maria A Dona Graça Minha tia E a minha avó Hilda Que a gente chamava de Zika Dona Zika Então elas jogavam A gente pegava o Atari da gente Falava, não O Atari hoje é nosso E ficava o Atari toda jogando, cara Principalmente o Comic Con Então quer dizer O Atari Ele tinha essa coisa gostosa Da família inteira jogar Eu jogava com meu pai, cara Meu pai adorava jogar com a gente O vídeo pinball do Atari Quer dizer Ele sentava com a gente No tapete lá E ficava jogando lá O Atari toda Perdeu, me dá Passa o controle pra mim aqui Quer dizer A gente ficava o dia inteiro jogando E era muito bacana Essa interação Essa coisa que a gente tinha Antigamente Que hoje já não tem tanto Já não é mais tão intenso Hoje é tudo online Hoje as pessoas São todas distantes Os jogos mudaram A forma de jogar mudou E não que seja ruim É a evolução natural das coisas Mas a gente A gente que é da antiga Que viveu aquela outra época Então não é nostalgia Entendeu? É um fato É uma constatação É um fato real Uma constatação Era diferente Talvez eu ache até mais gostoso Aquele carinha Aquele monte de pessoa Em volta Em volta no videogame Esperando sua partida Aquela vibração Que hoje em dia Não tem mais É tudo muito solitário Nas pessoas no seu quarto Na frente do seu computador Quarto fechado Ou então na sala sozinho E conversando com os amigos Com headset Legal também Mas eu sinto muita saudade Daquela época antiga Que era todo mundo junto ali Sentado no tapete Jogando E era muito divertido Era muito legal É isso aí Eduardo Vamos passar pra próxima agora E agora está aí A pergunta do nosso Desculpa Eu não posso pronunciar esse nome Canal do Tio John Vocês sabem Eu não falo palavrão aqui no canal Amigo do nome Impronunciável Vamos lá Fala Tio John Beleza? Beleza Queria perguntar hoje Como foi a sensação De jogar o Xbox Cachotão pela primeira vez De ver os jogos Multiplataformas Com os gráficos Super melhorados É isso aí amigo Do nome Impronunciável No canal Bom Eu lembro Quando eu comprei O meu primeiro Xbox Eu comprei em 2005 O meu Xbox Cachotão Já comprei bem tarde Porque ele foi lançado Em 2001 E eu tinha Playstation 2 Já na época E eu via Muitas revistas Falando sobre o Xbox Cachotão Inclusive Eu tenho essa revista Desde daquela época Essa IGM De 2004 2004 Se não me engano Essa revista aqui Essa revista aqui Ela abordou O Soul Calibur 2 Soul Calibur é um jogo Que eu amo Do Dreamcast Um dos melhores jogos De luta de todos os tempos E ele saiu a continuação Infelizmente o Dreamcast Já estava Fora Já era carta fora do baralho Na corrida dos videogames E ele saiu Para três plataformas Saiu para o Gamecube Para o Xbox E para o Playstation 2 E nessa revista Eles explicam Como estava cada versão E né Qual foi a minha surpresa Que eu olhar Falando que A versão do X Do Play 2 Que era o videogame Que eu tinha Era a pior versão De todas Eles aqui Eles comentam Que é a versão Do Playstation 2 Não sei se vai dar para ler Com certeza não vai dar para ler Mas está mais ou menos aqui Nessa parte aqui Qual a diferença E aqui eles explicam Que a do Play 2 Roda com Com a menor resolução Com quedas de frames E a do Gamecube Um pouco melhor Do que a do Play 2 A do Play 2 Inclusive tem os loads Mais longos A do Gamecube Um pouco melhor o load Um pouco melhor a resolução Um pouco melhor o frame rate Mas ainda assim Abaixo do Xbox E quando vem falar do Xbox Eles falam Cara o do Xbox É que suporta a resolução mais alta Inclusive ele suporta Sua resolução HD 720p Isso na época era impensável Esse jogo no Play 2 Roda em 480i Quer dizer Caramba Horrível Aí quer dizer O Xbox já rodava em 720p Eu falei Caraca Resolução HD Nesse videogame E outra coisa O personagem Cada versão Do Soul Calibur 2 Veio com um personagem Exclusivo O Play 2 Veio com o Heihat Do Tekken O Xbox Veio com O Spawn O Spawn E o Gamecube Veio com o Link Cara Dos três Quem você acha Que é o mais B10 aqui É o Spawn Cara Olhei aqui Não quero jogar com o Link No Soul Calibur O Heihat Nem espada ele tem Como é que ele vai jogar Em Soul Calibur Aí quer dizer Um Spawn Dos personagens mais Caramba Danados aí Que eu tinha na época Eu ia falar um palavrão Quase que eu falei Mas quer dizer Aí eu fui vendo isso tudo Essas revistas Comentando Sobre o Xbox Cachotão Vários falando sobre ele Aí eu falei comigo Cara Eu tenho que comprar Esse videogame Qual era o problema O problema é que eu nunca tinha visto Isso ligado na minha frente Nunca Nunca conheci ninguém que tinha Não conheci ninguém que tivesse Nunca vi ele ligado na minha frente Nem sabia como é que Como é que ligava ele Aí eu falei Cara Eu vou arriscar assim mesmo Em 2005 Eu lembro Eu fui lá na Uruguaiana Que era uma feira Que tem lá no centro da cidade Famosa aqui no Rio de Janeiro E Vários O pessoal vende coisa importada Coisas alternativas Também E Encontrei lá Um Xbox Desbloqueado Bonitão Eu lembro Foi 900 pratas Tive que dar a vista Tudo mais Lá Estava com dinheiro Juntei uma prata Fui lá e comprei Aí vim com aquela caixa enorme Com o Xbox Um dos videogames maiores Que eu já vi na minha vida Acho que ele deve pesar uns 5kg Só o aparelho É um bagulho gigantesco A caixa dele Vim com aquela coisa no ônibus Danado Caramba Meu irmão Cara A primeira vez que eu vi Aquilo ligado Eu comecei a ver os jogos Daquele jogo Daquele videogame Eu fiquei De queixo caído Eu estava acostumado com o Play 2 E já estava até meio desanimado Com o videogame Porque eu via muito jogo no Play 2 Naruto Dragon Ball Pra caramba Nada contra Quem gosta desse tipo de jogo Mas eu já estava numa idade Que eu já não estava muito Me importando Para esse negócio De joguinho Mais bobo Digimon Já não estava ligando mais para isso Eu queria um videogame Mais adulto Com jogos mais adultos Matemática mais adulta Caramba Qual o carro-chefe do Xbox O primeiro jogo que eu comprei Foi Halo 2 Cara Foi paixão A primeira vista Aquele jogo é absurdo É lindo Maneiro demais Cara Eu tenho um multiplayer Insano Dá para jogar Linkando dois videogames Ou mais né Quer dizer Caramba Absurdo Eu fiquei de queixo caído Inclusive depois Eu montei uma lojinha de videogame Também Depois não Antes eu já tinha montado A lojinha de videogame E o primeiro Quando eu trouxe o Xbox Eu trouxe primeiro para mim Eu não tinha nem intenção De botar ele na loja Mas aí cara Que eu vi Que eu mostrei para as crianças O pessoal adorou Caramba Que isso John Aí tá O pessoal conheceu o Halo Conheceu os outros jogos O pessoal adorou Na minha lojinha Eu popularizei o Xbox Ali em Bangu Ninguém conhecia o que era Xbox Todo mundo só tinha Play 2 Em todas as lojas de videogame Game house Que tinham O pessoal só tinha Play 2 Às vezes Play 1 Mas ninguém conhecia Esse tal do Xbox E eu fui o primeiro A popularizar o Xbox Inclusive eu falei Em um outro vídeo Eu fiz até um campeonato De Halo 2 Na minha lojinha Linkando dois Xbox E quatro de cada lado E oito na mesma partida Uma rede Uma LAN Ninguém tinha visto isso Na época Eu adorei Todo mundo adorou Adorava aquilo ali Quer dizer Aí fui vendo outros jogos Burnout Como eu falei Tantos outros jogos Inclusive alguns Que não saíram Para o Play 2 Por total incapacidade Do Play 2 Porque o Play 2 Ele é muito inferior Ao Xbox Então muitos jogos Como o Far Cry É o Half-Life 2 O próprio Star Wars Knights of the World Republic Unreal Championship 2 Doom 3 Cara Todos esses jogos Foram só saíram Para o Xbox Cachotão O Play 2 Não tinha a menor condição De rodar eles E são incríveis Até hoje Até hoje Você pode ligar o Doom 3 E jogar ele no primeiro Xbox No cachotão Que tu vai ver Que o gráfico daquilo Ali é absurdo Você olha assim Caraca Não é possível Esse videogame É brincadeira Muito potente Gráfico lindo dele Sombreamento Coisa incrível Inclusive tem um vídeo Aqui bem antigo No canal Que eu joguei Mais ou menos Meia hora dele Para o pessoal conhecer Está aqui Nos vídeos bem antigos Se a galera procurar Vai achar O nome do vídeo É Uma Viagem ao Inferno Bem chamativo E um vídeo Que eu fiz Bem bacana Que eu gosto Dele Para caramba Esse vídeo Apesar de antigo Eu gosto bem Bastante dele Que eu joguei O Doom 3 Durante várias horas E fiz um apanhado Com edição Transformei em um vídeo De meia hora Ficou bem legal O vídeo Bem bacana Se quiser Dá uma olhadinha lá É um dos jogos Mais bonitos Do primeiro Xbox Também Então Então Quer dizer Foi um soco na cara Foi um soco na cara Quando eu vi o primeiro Xbox Foi um soco na cara O próprio Soul Calibur 2 Quando finalmente Eu fui jogar Cara Foi um soco no estômago Foi uma coisa assim Você estava acostumado Com o nível de gráfico Do Play 2 Quando você joga o primeiro Xbox É outro nível Você Caramba Claro Nem todos os jogos São assim Muitos jogos Saem igual Muitos jogos Não aproveitavam Os recursos dele Muitos jogos Não Alguns jogos Não usavam Os recursos Que ele tinha Mas assim Alguns jogos Que você vê ali São realmente Impressionantes Para a época E realmente Foi uma coisa assim Impressionante na época Para mim né Não que o Playstation 2 Fosse ruim Inclusive eu adoro O Playstation 2 Tem meu Playstation 2 Gosto muito dele Tem muitos jogos Que eu acho Fantásticos No Playstation 2 Mas realmente Em matéria de Qualidade assim Gráfica dos dois O Xbox é soberbo Você pega o Ninja Gaia Você pega Vamos pegar aí Um dos melhores jogos Do Play 2 O God of War 2 Que é um dos jogos Mais lindos Do Playstation 2 E é impressionante mesmo É um jogo lindíssimo Mas você bota ele Do lado do Ninja Gaiden Realmente Tem uma diferença ali Dá para montar Uma diferença grande De hardware Entre os dois jogos Entendeu Mas os dois jogos São sensacionais Claro Gosto muito de God of War Mas estamos falando Em capacidade técnica Tecnicamente Ninja Gaiden É uma coisa absurda Outros jogos Como Project Gotham 2 Também tem um gráfico Inacreditável Inclusive tem Cópia dele Original Que é o Project Gotham Race 2 Que é um jogo Sensacional Que até hoje Eu não sei porque Que ainda não teve Continuação dele Na nova geração E o outro é o Forza Também É o primeiro Forza Originalzinho Todos os dois com manuais Completinhos Porque eu sou um grande Fã de jogos de corrida E Forza e Halo Eu estava acostumado Com Gran Turismo Quando eu vi Forza Eu caí para trás Parceiro Forza é absurdo É muito bom mesmo Forza ele tem uma física Inacreditável Já desde o primeiro jogo Isso já me traiu para a série Desde daquela época Eu virei fã de Forza Apesar de eu ter Continuado investindo Inclusive eu tenho Gran Turismo 6 Tudo mais Mas eu acho que a série Forza Ela está em um patamarzinho Um pouquinho acima Mas são grandes jogos Mas é isso aí galera Foi bacana e tudo Mas claro A gente tem que deixar Um pouco Essa coisa da técnica Tudo porque Só capacidade técnica Não garante nada Se não for Se não tiver jogos bons Por sorte O primeiro Xbox Tinha jogos bons Não era só Capacidade técnica Porque a gente já viu Isso acontecer Videogames que prometiam Capacidades técnicas absurdas E não mostrando nada O caso do Jaguar Que realmente É um bom videogame Tem jogos bons nele Mas se for parar Para olhar a biblioteca dele Realmente é muito fraca Para o que ele prometia Mas é isso aí Vamos para o próximo E aí mais uma vez Leonardo Mendes Mandando mais uma para a gente Vamos lá Léo Sou novo no canal Gostei muito Beleza Nos próximos episódios Você poderia falar De suas trajetórias Nas fliperamas Pô Léo Eu acho que eu já respondi Essa pergunta né Acho que a gente já falou Sobre a minha trajetória Que começou ali né Desde os anos 80 né Desde que eu era moleque cara Molequinho Oito anos de idade Frequentando fliperama E depois a adolescência né Que a gente ia sozinho Ia para shoppings né Ver meus amigos né Caçávamos fliperamas Mas perto de casa né E a gente jogou tudo Que você ia imaginar Tudo De Cadillac Dinossauro Capitão Comando Até Dolby Dragon Galaga A gente jogou de tudo Isso aí cara Mortal Kombat Eu lembro de Mortal Kombat Uma paninha né Rapidinha Mortal Kombat A gente estava acostumado Com Street Fighter 2 E quando a gente viu Quando chegou aquela máquina louca Caramba Que máquina é essa cara Não sei o que Os bonecos digitalizados Aí cara Que a gente viu aquilo ali Sangue voando Caramba E a máquina Ninguém sabia fazer fatal Mas a máquina fazia Matava a gente Fazia fatal Caraca Como é que faz isso Nego louco A gente ficou doido Para descobrir Como é que fazer os fatais E eu lembro como Se fosse hoje A primeira vez Que a galera descobriu No fliperama Como fazer um fatal Porque a galera Fez o fatal No sub zero O maluco lá Matou o cara Tentou um horror Yugen Com um soco forte Pum Arrancou a cabeça do malandro Sub zero Wins Cara Foi uma gritaria No fliperama Todo mundo desesperado Porque tinha descoberto E o cara Como é que tu fez isso Como é que tu fez isso O cara Deu um horror Eu matei Cadê o horror Nele aqui E acabou E fez o fatal Aí todo mundo Ficou louco Para descobrir Como é que eram os outros Também Quer dizer Foi muito bacana A minha trajetória No fliperama Eu conheci de tudo Esses videogames todos Que a gente conhece Hoje por emuladores Que a galera mais nova Só conhece por emuladores Eu conheci Grande parte deles No fliper Claro Nem todos Porque Cara o fliperama Vai desde os anos 60 70 Quer dizer Nem tudo eu peguei Eu nasci em 75 Então eu comecei A frequentar fliperama Por volta de 83 84 Quando a gente Já está com 8 9 anos de idade Que a gente já tem Já uma certa Idade Que a gente vai comprar Pão sozinho Que a gente Que a gente Vê os fliper Vai lá Com o troquinho Do pão E gastava Uma fichinha Ali Então mais ou menos Com essa idade Que eu comecei E já me apaixonei Pelos fliperamas Desde essa época Foi uma época Muito gostosa Fiz muitos amigos Tenho amigos Até hoje Desde aquela época Que eu fiz amizade Nos fliperamas Nos videogames E tenho amigos Até hoje Que são meus amigos Amigos mesmo Até hoje Dizem né Que a amizade Criada nos videogames É amizade Para a vida inteira E eu sou prova viva disso Os meus maiores amigos São os amigos Que eu construí Com os videogames Que são meus amigos Até hoje Entendeu E é isso aí Bom galera É isso aí Encerramos aí Nossas perguntas Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixa o like Para o Tio John Para ajudar o canal Do Tio John Se você gostou Realmente desse vídeo Então Compartilha com seus amigos Convide eles Para vir curtir E se inscrever No canal do Tio John E lembre-se Temos dia 5 Tem sorteio do Mega Drive Fique ligado Tá bom Galera É isso aí Agradeço a todos Que assistiram Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau